Chega essa cabeça, vai com o Boulos, vai com fé, faz um coração aí, gente! Vocês viram que aquela farsa de que o Boulos usa drogas já foi desmascarada. Agora é preciso desmascarar outra mentira, a do invasor. E eu ia aceitar ser vice de um invasor? O Boulos nunca invadiu uma casa, pelo contrário, ele ajuda a construir casas. Essa é a história do Copa do Povo. No dia da chave vai ser churrasco. 28 torres e 10 condomínios. Um movimento organizou essas famílias. Esse terreno estava abandonado fazia 20, 30 anos. Tinha dívida de IPTU com a prefeitura. Foi meio que um negócio simbola para dizer, olha, isso aqui precisa virar casa, isso aqui está abandonado. O que era sonho virou realidade. Um processo conduzido da maneira correta com o apoio do poder público para a conquista da casa própria. Com 57,5 de Araúcho, ficou bom, hein? Ficou bom. Tem varanda, dois quartos, totalmente acessível. Em 2015, a gente conseguiu a compra do terreno pela Caixa Econômica Federal. As pessoas tinham preconceito. Falavam, não, é invasão, é não sei o quê. Nossa, é o que mais falavam. E tinha gente da família mesmo que criticava. Da própria família. E hoje são um favor, graças a Deus, né? A tristeza já passou, agora é só alegria. Na hora que eu pegar minha chave, você vai na minha casa tomar um calço. Eu vou. O que será de nós sem você, Guilherme? Aqui está, Guilherme Boulos. Vamos junto, doutor. Guilherme Boulos. Digo, sabe, nós precisávamos ter 10, Guilherme Boulos. Só isso. Tem dois dias que marcaram minha vida. Um dia foi muito triste. No dia que a chuva levou o barraco onde eu morava. Com dois filhos, uma recém-nascida. O outro dia foi um dia feliz. O dia que eu peguei a chave do meu apartamento. Guilherme Boulos já entregou casas para mais de 15 mil famílias. São Paulo merece um prefeito assim. O pessoal fala que o Guilherme é invasor. O Guilherme não é invasor de terreno. O Guilherme é construtor de casa. Não é para o Sasaco, não, mas ele é muito bom. Ele ajuda muita gente. Faz o coração aí, gente!